Jogando dentro e fora de casa, a gente vem buscando um resultado também fora de casa, isso está ajudando bastante. Acho que dentro de casa a gente está tendo muita sorte, porque a gente está buscando resultado, mas infelizmente está tomando gol. E aí a nossa equipe não consegue novamente o ataque, então acho que a gente tem que continuar buscando fora, como a gente está buscando. Infelizmente a gente não está conseguindo em casa por esses detalhes, mas acho que isso vai mudar. Mas o importante agora que tem o jogo fora é vencer para pontuar, porque a gente não conseguiu pontuar dentro de casa. Você acabou ganhando novamente a camisa da JVC, tem a responsabilidade de ser um dos homens do meio campo, tem o Moral da Vídez também que lhe ajuda. Mas você acaba tendo essa responsabilidade no time titular e no último jogo a gente viu que a JVC criou muito. Então essas oportunidades fora de casa você acha que vai ser mais fácil fazer? Então, em casa sempre é mais pressionado, porque além de ter que fazer o resultado, o time que vem jogar contra nós vem atrás, mas eu vi que no jogo a gente conseguiu ter várias oportunidades. Acho que fora de casa fica um pouco mais fácil, porque o time da casa tem que sair, que nem a gente fez aqui, vai acontecer lá também. E acho que das oportunidades que a gente tiver lá, a gente tem que fazer, porque acho que é isso que está acontecendo, por isso que a gente está conseguindo as vitórias e esperamos que a gente consiga um bom resultado lá novamente. E o time já está com a cara de Gilmar Brancoso, como é que vocês estão, como você está vendo a chegada desse novo treinador, enfim, já fez dois jogos ali, teve uma vitória, um empate, como é que está isso aí? Acho que a gente está fazendo o que tem que fazer na Série B, por ter participado de várias competições desse tipo. A gente tem que saber marcar fora de casa, como a gente está fazendo, ele pediu para a gente voltar até o meio ali, que acho que dificulta muito a equipe que está jogando em casa, a gente jogando fora. Isso a gente conseguiu fazer também em casa. O Bragantino teve espaço a partir do momento que a gente foi para o ataque, no segundo tempo, para tentar fazer o gol. Mas acho que no começo a gente estava marcando bem, e isso a gente está fazendo fora também. Acho que isso é a cara que ele pediu e a gente está tentando fazer o máximo. A gente falou ali que vocês estavam jogando no futebol, a gente sabe que no Ração tem a disputa ali no time, e no futebol também, né? Hoje não deu, eu entrei um pouquinho, mas eu não entrei muito, porque o pessoal está cansado aí, o desgaste dos jovens, e eles têm que descansar também para o próximo. A infeção é uma brincadeira.